Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alta e Notícias. O programa de hoje vem cheio de informação para você que nos acompanha. Então, fique com a gente, porque o que é notícia em nossa Diocese, você confere aqui. Olá, e nós começamos o programa de hoje falando sobre o curso online de formação para lideranças promovido pela Diocese de Cruz Alta através das pastorais sociais, com o tema A Economia de Francisco e Clara. Serão cinco módulos com explanação sobre o tema e também debates. Os encontros que serão realizados pela plataforma Zoom estão previstos para os sábados pela manhã, sempre com início às 9 horas. As inscrições estão disponíveis no site da Diocese de Cruz Alta, endereço aqui embaixo, e devem ser realizadas até o dia 30 de julho para o recebimento do link de participação. Então, já estamos aí com as inscrições abertas para o curso online A Economia de Francisco. E o objetivo desse curso é dar continuidade a todas as formações que já vinham acontecendo dentro da doutrina social da igreja. E esse tema também se integra a isso, porque teremos cinco módulos, iniciando agora no mês de agosto, no dia 1º de agosto, o primeiro módulo, e se estende até o mês de dezembro, sempre aos sábados, procuramos fazer sempre no primeiro sábado do mês. E os palestrantes também são pessoas que têm domínio sobre o assunto, variando então sobre a conjuntura atual, sobre o que é a Economia de Francisco, também as mulheres e a economia, algumas práticas, experiências dentro da Economia de Francisco, e também a Laudato Si, que engloba essa questão do equilíbrio entre o meio ambiente, entre a vida das pessoas, entre o consumo, entre a produção. Você pode fazer a sua inscrição no site da Diocese de Cruz Alta, lá tem um link para inscrição, elas vão até o dia 30 de julho. E vamos lá, né, gente? Vamos participar, é online, você pode fazer da sua casa, diretamente da sua casa, pela plataforma Zoom. Contamos com você! A programação completa e os temas abordados em cada encontro, você confere em nosso site. E uma live sobre a 69ª Romaria de Ocesano Santuário Nossa Senhora de Fátima, que será realizada em novo formato este ano, foi realizada na última terça-feira, com a participação de Dom Adelar Barufi, Padre Alessir Coraça, coordenador de pastoral, e Adriana de Lameia, representando os casais da Comissão de Organização da Romaria. Eles falaram sobre as adaptações necessárias para a realização do evento. A novena e as missas serão transmitidas pelas redes sociais e rádios. E o bispo reforçou que as promessas poderão ser pagas em orações em família ou em ações de caridade. Eu queria dizer assim, de que a Romaria nós a fazemos espiritualmente, quando nós rezamos lá em casa e quando nós ajudamos os outros. É bom saber, ouvinte, e nós vamos repetir isso muitas vezes, de que o bispo de Ocesano tem o poder de liberar a promessa. Então, você que fez a promessa para este ano vir e fazer a caminhada, você está liberado da promessa. Não venha, não faça a caminhada. Mas eu faço todos os anos, e este ano como farei? Então, este ano você não vem, você reza lá em casa, você ajuda alguém que precisa, que aí você vai estar participando, cuidando da sua vida, cuidando dos outros, cuidando da sua família, ajudando para que a gente possa fazer bem esta caminhada de Ocesana da nossa Romaria. Após dois anos, as obras de revitalização internas da Catedral de Ocesana chegam à sua fase final. Para celebrar este momento, visto que, com a pandemia do coronavírus, a inauguração precisou ser adiada e ainda não tem uma data marcada, uma live show com o padre Ezequiel Dalpozo e Délcio Tavares está marcada para o dia 5 de agosto, às 19h, pelas redes sociais. Esta atividade, além de ser um momento de alento através da música para as pessoas que estão em casa pelo isolamento social, tem como objetivo arrecadar fundos para o pagamento restante da obra, cujas parcelas mensais seguem até novembro de 2021. Na última quarta-feira, foi realizada uma reunião de organização do evento para tratar detalhes da realização. Então, aquelas pessoas que desejarem colaborar poderão fazer a sua doação diretamente de sua casa na conta da revitalização. E o nosso quadro Contando Histórias de hoje vem lá do município de Panambi. Confira a reportagem. Muitas pessoas, nesse tempo de pandemia, buscam no voluntariado várias maneiras de ajudar o próximo. Hoje, vamos conhecer uma destas histórias. Seu nome é Teresinha Gregório de Quadros, 75 anos. Ela foi convidada e disse sim ao trabalho voluntariado. Ela faz parte de um grupo de voluntárias Máscara do Bem, que confeccionam máscaras para doar a quem precisa. E hoje estou fazendo máscaras para a Secretaria da Saúde e para o hospital. Uns tempos atrás, uma amiga minha me ligou e perguntou se eu não gostaria de entrar num grupo para fazer algum trabalho voluntário, que seria costurar. E como eu costuro, eu disse que sim, que eu ia entrar. E hoje, eu já faço em três meses que nós estamos costurando máscaras. A gente já chega a quase 30 mil máscaras hoje. Para Teresinha, fazer as máscaras e saber que está contribuindo com as pessoas, a deixa feliz. Me sinto muito bem fazer esse trabalho, porque tem tanta gente que precisa de coisas que sejam feitas por pessoas voluntárias. Então, tem que ter alguém que faça isso. Teresinha conta que não está sozinha e que o trabalho ajuda a comunidade. Hoje, a gente, além de fazer máscaras, tem umas que não costuram, mas que gostam de fazer trabalho manual e também trabalho voluntário. Então, elas entraram nesse grupo e estão fazendo crochê, estão fazendo tricô. Então, você fez kits para idosos, no asilo, para os veinhos, para eles se sentirem quentinhos nesse inverno. Então, foram feitas tocas, polainas, meias, mantas. Tudo isso ajuda a comunidade, né? Tendo pessoas que queiram trabalhar pela comunidade, sempre é muito bom. E um trabalho de voluntário é um trabalho muito gratificante. Então, eu gostaria de dizer para as pessoas que gostariam de fazer um trabalho voluntário, que façam a experiência, porque é gratificante ter cada tarefa cumprida e entregue. Você gosta muito de fazer isso, né? Como se faz um trabalho voluntariado e faz um bem, não se olha para quem. Essa foi a história da Dona Perecinha Quadros, para o nosso quadro Contando Histórias. Glátios Bonos da Silva, Pascão da Paróquia São João Batista de Panadê. E no quadro Palavras de Esperança, hoje vamos assistir um depoimento do casal, coordenador do Movimento 72 Peregrinos. Confira. Olá, eu sou a Tia Nara, do Tio Jefe. E eu, Tio Jefe, da Tia Nara. Nós somos os coordenadores adultos do Movimento 72 Peregrinos, da Diocese de Cruz Alta. E tios do Grupo Jupe, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui de Cruz Alta também. Podemos falar um pouquinho sobre esse período do isolamento, como é que estamos passando e quais são os projetos que nós temos. Nós estamos... o Tio continua trabalhando normalmente, mas estamos com todos os cuidados necessários para se preservar, né? Para preservar a nossa saúde e todos que nos amam, em questão à nossa volta. Mas, antes disso, antes de ter esse cuidado com a saúde, é o nosso cuidado com a nossa fé, com a nossa vivência, com o nosso amor em Cristo. Só Ele pode nos liberar logo de toda essa função. Nós estamos participando da Paróquia de Fátima, aqui de Cruz Alta, nas missas presenciais, ainda quando tinha, as terças-feiras. Agora, nos domingos, acompanhando via online, no caso, no Facebook, né? Mas não se afastando do nosso amigo, né? Que esse tem que estar sempre ao nosso lado. E o que a gente gostaria de deixar de convite, principalmente para os nossos jovens, nossos sobrinhos do coração, que se mantenham conectados a ele. A internet, que é o nosso meio de comunicação mais atual e mais utilizado ultimamente. Vamos utilizar ele para o bem também. Nesse período, onde a gente tem que estar se cuidando, principalmente os jovens que se privam e ficam mais presos dentro de casa, né? Eu e a tia aqui, representando o movimento do 72, já junto com outros tios e o padre, né? Que nos dá assistência espiritual e nos ajuda nesse andar do movimento do 72. A gente tem bastante projeto chegando para vocês. A gente está organizando, né? Para fazer... Hoje tem que ser tudo online, tem que ser tudo virtual, né? Mas, rezamos para que isso passe de uma vez. E nós nos encontramos todos, né? Retornando aos eventos do 72, aos eventos da igreja, participando novamente presencial na igreja. E eu teria um pedido, nós como tios, nós temos um pedido a fazer também. As missas retornaram, são missas reservadas, né? Que tem um limite de pessoas. Um número pequeno de pessoas que podem estar presencialmente, né? E é onde a gente queria muito, muito mesmo, contar com a presença de jovens presentes, né? Você fazendo presente nas missas dominicais, nas missas de suas paróquias, de suas capelas, de onde tiver. É onde a participação do jovem seja marcante agora nessa época onde tem tantas restrições que o jovem consiga botar a sua cara lá e dizer, eu estou aqui. Vamos mostrar que somos uma igreja jovem, que vocês são igreja. Vão lá, vão na secretaria, deem o nome, liguem para as secretárias em cada paróquia, né? Tem o seu sistema, né? Deem o nome, vão para as missas, façam parte. Não vamos deixar a nossa igreja enfraquecer. A igreja depende de vocês. Vocês são o futuro e o momento. Nós contamos com vocês e deixamos aqui um abraço fraterno, apertado e dizer que nós tenhamos morrendo de saudade de todo mundo. Um grande beijo no coração de todos vocês. Com a paz de Cristo e o amor de Maria. Um beijo. Neste tempo de quarentena e isolamento social, muitas vezes acabamos ficando sem opções do que fazer em casa. E já que ir ao cinema não é possível, que dá a assistir em casa filmes católicos e aprender mais sobre a vida e testemunho de alguns santos. Então, confere a dica aí. Olá! Já que estamos em quarentena e isolamento social, que tal assistir a um bom filme? No Dicas de Filmes Católicos de hoje, vamos dar algumas dicas para quem quer aprender mais sobre a vida e testemunho de alguns santos. Vamos aproveitar a lista da Póscom Brasil, que traz alguns filmes disponíveis no YouTube. O primeiro é Santa Teresa de Ávila. O filme conta a história de Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, proclamada doutora da igreja. Santa Teresa foi uma feira carmelita nascida em Ávila, na Espanha, em 1515. Foi também uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente com São João da Cruz. A segunda dica é Santa Teresinha do Menino Jesus. O filme conta a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, nascida em Alençon, na França, em 1873. Santa Teresinha veio de uma família modesta e temente a Deus. Entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas, com autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. A terceira dica é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo tem dificuldade para trazer paz e harmonia entre os camponeses e nobres no meio da peste negra na Europa. Ele enfrenta obstáculos de todo tipo, enquanto segue com seus projetos de caridade. Todos esses filmes estão disponíveis no YouTube. Uma dica é compartilhar-nos em suas redes sociais e assistir junto com a sua família. O link de todos os filmes estará disponível na descrição do programa. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Desejamos a todos um abençoado final de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar as notificações no sininho. E se gostou do programa, claro, deixa a sua curtida. Assista também nossos outros programas, clicando aqui do lado ou no card, que nós vamos deixar aqui em cima. E não se esqueça que você também pode acessar as nossas notícias e informações no nosso site, endereço aqui embaixo, Facebook e Instagram. E claro, se tiver alguma notícia de sua comunidade, da sua paróquia, envia para nós no nosso e-mail, que também vamos deixar aqui. O Diocese de Cruz Alto tem notícias desta semana. Fica por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Fica por aqui.